A paz de Jesus esteja no seu coração. Sou eu, o missionário da comunidade José Dimas, que estou com você numa série verdadeiramente especial. Neste mês, vamos conhecer os santos que amaram a juventude, que se dedicaram aos jovens. E eu quero te convidar a conhecer uma grande santa hoje. Uma santa extraordinária. Ao ponto de quando essa santa morreu lá em Roma, um padre contemporâneo seu disse, Eu já vi muita gente fazer caridade. Já vi muita gente fazer o bem. Mas eu nunca vi alguém fazer o bem de forma tão simples, tão anônima, como Paula Frassinetti. Essa é a santa que nós vamos conhecer hoje. Santa Paula Frassinetti. Uma santa italiana de uma vida extraordinária. Paula nasceu na cidade de Gênova, na Itália, no dia 3 de março de 1809. Santa Paula nasceu numa família religiosa, numa família cristã. Aos 9 anos, perde sua mãe. Logo após a perda da mãe, Paula vai ser educada por uma tia sua, que já era um pouco anciã. Essa tia vai cuidar de Paula, vai instruí-la também ali. Depois essa tia morre e Paula vai cuidar dos seus irmãos, vai cuidar da sua família. Paula vai ser a dona de casa, vai ser a mãe ali da sua casa. Santa Paula, ela herda do seu pai a firmeza, porque Paula era uma mulher firme. Paula herda do pai a firmeza. E da mãe, Paula vai herdar a docilidade. Uma moça meiga, simples. A simplicidade e a firmeza, elas vivem assim de formas tão englaçadas no coração da Frassinetti. E logo depois, Paula Frassinetti, ela começa ali a buscar a vontade de Deus para a sua vida. Paula, ela é a terceira de quatro irmãos, de cinco filhos na verdade, ela é a terceira. Depois dela tiveram mais dois. Ela teve quatro irmãos e só ela é de mulher nessa família. Os seus irmãos foram todos sacerdotes. Então os quatro irmãos de Santa Paula foram padres de Alcesano. E ela buscava ouvir a voz de Deus. Paula não estudou, não frequentou a escola, porque o seu pai nunca deixou Paula frequentar a escola. Mas por quê? Porque a época de Santa Paula é a época um pouco ali daquela grande confusão da Revolução Francesa, aquilo tudo. E o pai tinha medo que a filha frequentando a escola, a filha tivesse, vamos dizer assim, fizessem a cabeça dela com aquelas ideias de revolução, aquilo tudo. E essa jovem começa ali em Gênova a procurar qual a vontade de Deus para a sua vida. O que Deus quer da sua vida. Nisso ela vai batendo nas portas de várias congregações, de vários conventos. E ela vai ali tentando encontrar onde Nosso Senhor a queria, onde Nosso Senhor a chamava. Mas Paula, conhecendo esses carismas, essas congregações, vai vendo, não, aqui não é meu lugar. Paula tinha uma saúde muito debilitada. E certa vez ela passou muito mal, com uma saúde muito frágil. O irmão dela, José Fracinete, que conhecia muito o coração de Paula, pede ao pai para que o pai deixe Paula passar um tempo com ele na paróquia, ali em Quito. Ali num vilarejo de Gênova. E Paula, o pai cede, e Paula vai ficar um tempo com o irmão ali na paróquia. Porque ele dizia, os ares daqui são bons. E vai ajudar muito a saúde de Paula. E ela vai ali para aquela vida na paróquia com seu irmão. E ela começa a abrir o seu coração para o seu irmão, José Fracinete. Aquilo que ela almejava, aquilo que ela pensava. E nisso ela começa um grupo ali com as crianças na paróquia. Começa a ensinar o catecismo às meninas. Começa ali a trabalhar com aquelas crianças, a falar de Deus, a evangelizar os jovens. Começa a brotar no coração da Fracinete um carisma. E Paula começa ali conversando com o irmão, conversando outra hora com as companheiras que começam a segui-la. Porque nisso começam vários jovens a aparecer que querem viver aquilo que Paula vivia. Que era amar a Deus, se dedicar ao próximo. E começa ali um núcleo de jovens, juntamente com Paula, a querer viver o evangelho como regra de vida. A querer se dedicar à juventude. A querer se dedicar aos pobres, aos doentes. E Paula começa a partilhar com seu irmão José Fracinete. Aquilo que ela almejava, aquilo que ela esperava. E ela dizia, eu estou procurando uma congregação para entrar. Mas será que Deus não quer que eu comece uma congregação? Seja fundadora de uma obra? E assim, Paula dá início à congregação que nós conhecemos hoje como Irmãs de Santa Doroteia. Ou conhecida como Doroteias da Fracinete. Que na época se chamavam as Irmãs da Santa Fé. Que elas tinham a missão de instruir, de educar a juventude. E logo depois, Paula ali conhecendo um sacerdote, que já começava uma obra intitulada Santa Doroteia. Paula, conversando com esse sacerdote, ele disse, por que você não assume a obra que eu faço com as escolas, tudo? E Paula aceita. A partir daí, muda o nome da congregação. E no ano de 1834, com 25 anos de idade, jovenzinha, uma jovem de 25 anos, Paula dá início à congregação das Irmãs de Santa Doroteia. É de Santa Paula aquela frase tão bela. Vontade de Deus, és o meu paraíso. Depois, as irmãs vão se expandindo. Paula chega em Roma. Não tinha quase nada, pobre. Começa ali uma escola em Roma. Se dedicar à educação ali no coração da igreja em Roma. O Papa cede a Paula um espaço ali na cidade eterna de Roma. E Paula envia suas primeiras missionárias. E você sabia que as primeiras missionárias que Paula enviou foi para o Brasil? Sim. As primeiras Doroteias vieram para as terras de Santa Cruz. Vieram evangelizar. Vieram levar o Jesus que Paula descobriu. Esse Jesus enamorado pelo homem. Depois, as irmãs vão para Portugal, levam a congregação para Portugal. Mas a congregação vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, se expandindo. E a obra vai crescendo. Paula morreu aos 73 anos de idade. Você pode me perguntar, Mas como uma mulher assim, com 73 anos, falou a juventude, evangelizou os jovens? Porque no coração de Paula vivia a juventude. No coração da Fracinete viviam os jovens. Por isso que quando Paula falava, tocava o coração dos jovens. Tocava a juventude. Paula não se deixou envelhecer com o tempo. Paula não se deixou enrijecer pelo tempo. Mas ao contrário, por trazer Cristo dentro do coração, Ela trazia o mais jovem de todos os jovens, que era Jesus Cristo. Anos depois, vão abrir a sepultura de Paula Fracinete. E quando abrem, a surpresa, o corpo estava intacto. Naquela época, fizeram alguns trabalhos ali com o corpo, Algumas coisas, que era botar produto químico, Para ver se corrompia o corpo de Santa Paula. E quando colocaram o corpo numa piscina, com alguns produtos químicos, Deixaram alguns dias ali, O corpo só ficou meio escuro. Mas não se corrompeu. Ficou intacto. E o interessante é que o corpo era flexível. Tinha flexibilidade no corpo. E não estava podre, estragado. Não fedia. E deram um banho naquele corpo, botaram o hábito, E colocaram para a veneração na capela. E quando as irmãs viam o corpo da fundadora, diziam, É Nossa Madre. Parecia que Paula estava dormindo. Verdadeiramente, Paula estava em meio das suas filhas. O corpo de Santa Paula era um sinal, De uma grande mulher, Que soube fazer da sua vida, Amor. Soube fazer da sua vida, Vontade de Deus. Em 1984, O Papa João Paulo II, Canonizou Santa Paula Fracinete. E depois, Quando a igreja canoniza um santo, A igreja coloca aquele santo, Como testemunha, Como exemplo, Para a igreja universal. Quando a igreja canoniza um homem, uma mulher, É como se ela dissesse, Que aquele homem, aquela mulher, É um exemplo para toda a igreja. Ao ser canonizada, Paula se torna um exemplo, Não só para as irmãs Doroteias, Mas para a igreja inteira. Paula é um testemunho, É um exemplo vivo a ser seguido. Que façamos da nossa vida, A exemplo de Santa Paula, Uma doação. Ela se doou pela juventude, Ela se doou pelos jovens, Ela fez da sua vida, Amor em gestos concretos. Eu te pergunto, E você, Tem feito da sua vida, Amor em gestos concretos? Porque não basta dizer que ama, É preciso amar de verdade. O amor, Precisa sair das palavras, E ir para atitudes concretas. Que você, A exemplo de Santa Paula, Ame, Se doe, Se gaste pelo Evangelho. Que Santa Paula, Que Santa Paula, Nos ensine, A fazer, Da vontade de Deus, O nosso paraíso. E na vontade de Deus, Paula, Encontrou, O paraíso. Que você, Na vontade de Deus, Descubra também, O paraíso. E se pergunte, Eu estou, Na vontade de Deus? Eu estou, Na vontade de Deus? Porque o melhor lugar, Para se estar, É na vontade de Deus. Deus te abençoe.